Bem-vindos, cabelheiros Amazonas, a mais um vídeo de canal do Nenksang Say Awakening. Hoje nós vamos conferir as notas de atualização que saiu aqui do Face, tá certo? Inclusive, esse vídeo eu estou gravando em live, estarei em live até 11h30 da manhã desta terça-feira. Se você tiver de boas aí, num período da manhã, chega lá pra gente bater um papo ao vivo, tanto no YouTube quanto na Twitch, link na descrição. Então vamos conferir o que é que nós teremos das notas de atualização. Aqui eu estou falando que os servidores ficaram offline, de boas. Aqui nós teremos a convocação temática do Aldebo Divino, que é um personagem muito do top, né? O Aldebo Divino, é um dos melhores personagens do jogo. Na minha avaliação, da minha tier list, que se eu lembrar, vou deixar nos carques também. É um dos melhores personagens do jogo. Esse aqui é o meu Aldebo Divino. Todas as gameplays que vocês veem, ele assim, tirando os vídeos dele, tudo 1, tudo 3, né? Que eu já trouxe aqui pro canal também, se vocês quiserem ver como ele é mais estranho com poucos livros, fica à vontade aí. Mas quando vocês veem as lutas aí de PvP que eu posto, às vezes, né? Tô postando menos lutas de PvP agora. Mas, é... Essa aí é a build dele. Ele sempre tá aí em vários vídeos, né? Continuando aqui, ele não se juntará a pull de vocações. Inclusive, eu recomendo que caso você der tiro no Aldebo Divino, sempre dá no máximo 40 de ares. E vai pedindo no auxílio da legião, galera. Porque no auxílio da legião, você vai ganhando mais fragmentos. A galera vai tá no banner. Poderá doar mais fragmentos. Pra quem viu o vídeo de vocações meu ontem, eu estava com 300 tiros. Acho que 311 fragmentos do Ocambus Divino. Olha só. 300 tiros, 311. Isso que eu terminei, dei tiro até pegar na segunda-feira. Ainda teria, ainda terça-feira, pra eu dar tiro, né? Então, fica ligado nisso daí também. Então, bora lá. Aqui, o lendário Pandora. Eu acredito que seja o mangá da Pandora. Deixa eu ver aqui. É o mangá da Pandora. Deve chegar aí amanhã. Eu acho que é o mangá da Pandora, tá? O Mundo Divertido é aquele evento que você fica com ceia dando o meteoro de Pegasus. Demora pra cacete completar o evento. Mas, é um evento que te dá aí uns 240, 250 diamantes. Ele também dá fragmentos de criança. Então, se você não tem todas as crianças pra fazer os times igual o que eu sei do PVP Melee, com Saga Maligna Mais Crianças. Do Camus Kids, que sai no domingo à noite. Então, é legal você ter 5 crianças, pelo menos. A meta é até 6, né? Mas, pelo menos, 5 pra você fazer umas builds diferenciadas aí. Ok? Então, bora lá. Inclusive, falando da build do Camus Kids, o Camus Kids, a galera tava perguntando se dava pra usar o Camus Kids no PVE. É o TT fazer isso aqui e ficou horroroso. Essa aqui, ó. No caso, o... Isso aqui eu não sei que PVE que daria pra sobreviver a 1.600% de dano, né? Porque eu acho que no PVE deve precisar mais de 1.600% de dano. Então, eu não sei qual PVE que daria pra isso. Talvez um desafio ártico, quando voltar a moldura antiga, o primeiro andar, talvez o primeiro andar, ele pode dessolar, né? Talvez ele possa, o Camus Kids, dessolar nesses desafios árticos, quando eles voltarem, se voltarem pro modo antigo. Mas aí, não sei. Isso foi a única coisa que eu consegui pensar até o momento de ser interessante o Camus Kids, beleza? Continuando aqui, teremos a máquina Gacha de flores, que é a melhor máquina Gacha, tá? Inclusive, é esse evento que eu gasto 15.000 diamantes. Então, anda aí, por que você tem tanto diamante? É porque eu gasto uma vez por mês, normalmente, e é no evento Gacha. Se o evento não aparecer, eu fico um mês inteiro sem gastar diamante. Então, eu... Nossa, eu acho que eu devo ter conseguido uns 30.000 diamantes por mês, né? Não, 30.000 não, né? Mas os 20.000 diamantes eu devo ter conseguido aí. Eu consigo por mês aqui nesse jogo Free-to-Play. Ou seja, se eu consigo, todo mundo consegue também, beleza? Então, é amanhã que eu devo gastar, provavelmente, 15.000 de diamante. Ou talvez eu grave em alguma live. Não sei quanto eu vou fazer live de CDZ novamente, né? Vamos lá. Continuando aqui, teremos o Livro da Onipotência do Lune. Isso aí é interessante. Não dá pra saber, obviamente, o que será. Eu fico na expectativa que possam ser as peças da deusa Atena. Então, se tiver aparecer a Pedra de Onipotência na troca limitada, que eu espero que traga, né? Aí vai ser muito bom para os Free-to-Plays pegarem pelo menos uma peça, porque você consegue uma peça por mesa. Ela tem seis. Então, um semestre para completar aí um SS de armadura. Eles estão que prolongaram a troca limitada. Não sei como que vai ser esse prolongamento de troca. Se vai ser efetivo, vai ser efetivo não. Se vai ser permanente ou por mais vezes a troca limitada por sete dias. Eu espero que sim. Mas quando vem o Livro da Onipotência também do Lune para a troca, se eu não me engano, eu não sei se é diário. Eu acho que era a troca cinco vezes e acabou, né? E se tiver uma quantidade limitada também, eu vou falar amanhã, trazendo as atualizações em game para vocês. E ver se vai valer a pena ou não. Porque você tem que ter uma quantidade certa lá. Se não me engano, você precisa de ter pelo menos os 18 pedras para garantir. A última vez que teve, a gente estava com, como fala, pontuação em dobro. Então, a gente conseguia aí com umas nove, dez, a gente já conseguia. Mas se não vir com pontuação em dobro, que só veio uma vez até hoje. Aí é 20, mas pode às vezes... É 20 pontos, mas tem vezes que dá dois pontos, né? Às vezes crita. Acho que é 10% de chance para critar. Permanecerá ainda o Gato da Fortuna, né? Que é até domingo. Então, se você ainda não rodou o Gato da Fortuna, é até domingo para rodar a próxima tentativa. E eu rodei o meu ontem no vídeo de segunda-feira. Para quem quiser ver que finalmente deu boa. Ficou no meu top três gatos do ano ontem, né? Beleza, vamos para nossas perguntas, nossas respostas. Mas antes, eu espero que vocês estejam curtindo a vibe do vídeo. Para deixar aquela moral com o seu like, a sua inscrição. E se possível, compartilhar vídeozinho rapidinho aí sobre as notas de atualização. E bora lá. É... Temos... Tá, aqui ó. Que é um? Elri? Eu não sei. Esqueci. Não vou traduzir agora, não. Elri vai atualizar... Vocês vão, talvez, atualizar o site oficial com as taxas de convocação. Atualizados. Informações sobre a pool de convocações. Aqui, porque a GTA Arcade, ela tem um site dela, né? E lá ela mostra o drop rate. Que, inclusive, tem um link na descrição. Isso mesmo. Você procura lá. Vou estar escrito taxa de drop. Que é 2%, o S, 0.4, o SS. É mais ou menos... Essas são as taxas de convocação. E eles vão... E eu não sei se eles falam quem que está na pool, quem não está na pool lá no site. Eu não sei nem que página é essa. Mas isso aí é o drop rate. E fala de drop rate de outros eventos também, inclusive do Gatinho da Fortuna. Tá? Mas tem muito tempo que eu não acesso essa página. Eu não sei como é que está lá as informações. Mas beleza. No caso, eles falaram aqui, pelo que parece que está desatualizado, né? Então, eles falaram que vai atualizar. Mas isso, ó. Essa pergunta já veio uns 5, 6 meses atrás. E... Não sei se eles atualizaram e desatualizou de novo, né? Mas, enfim. Vamos para a nossa próxima pergunta aqui. A descrição espanhola da ressonância sagrada está incorreta? Então, isso aqui é algum erro de tradução da língua espanhol, né? Então, não afeta aí quem está jogando em português ou em inglês, beleza? A terceira pergunta é... Vai atualizar amanhã. Isso. O evento de Sagitário, será o quê? Tem uma moldura de Sagitário. Será que isso vai continuar no futuro? Eu não sei que evento é esse. Eles falaram que os eventos da Benção de Constelação continuarão até a moldura de Constelação. E, no caso, eu acredito que eles estão falando do aniversário. Sabe quanto é o aniversário? A gente compra uma gema por 50 diamante e tal. Eu acredito que seja aquilo. Eles fizeram uma troca de algumas recompensas lá. Se não me engano, eles deram moldura. Em alguma outra recompensa que eles dariam lá, estão dando moldura. E eles falaram que vai permanecer desta vez, quando vier o próximo aniversário aí. É de peixes? Dezembro? Não sei. Mas o próximo aniversário, Benção de Cavaleiro aí, que a gente vai ter, vai vir a moldura correspondente àquele signo. E é isso, galera. Essas foram as atualizações de hoje. Eu espero que vocês tenham curtido. Eu espero que venha aí também no livro da Unipotência do Lune. As peças da Atena. Eu não devo rodar, porque eu não tenho mais pedra da Unipotência, se eu não me engano. Então, se tiver livro... Se tiver troca limitada aí, pra gente ganhar mais pedra da Unipotência. Então, se não vir... Então, vou ser mais um que não vai pegar aí nem ela. Porque, cara, vale muito a pena você pegar, que é um evento muito bom. Mas pode vir de skins também. Porque tem vários... Esse livro da Unipotência tem a parte CR e tem a parte skins. E, logicamente, eu espero que eles não façam a trolagem de trazer a peça do Hags e do Poseidon. Fala sério, né? O hype agora é Atena. Não seja um troço. Beleza? Então é isso. Eu vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido a vibe do vídeo. E se vocês estiverem aí na parte da manhã, quiserem me encontrar ao vivo, link na descrição da live, lá no YouTube, nem lives, beleza? Ou a gente se vê no próximo vídeo. Inclusive, hoje à noite, eu vou apresentar o meu Camus e o que eu achei da versão final do meu Camus, beleza? Então é isso. Até o próximo vídeo. Valeu e fui!